Olá condutores, um vídeo filé para explicar para vocês esse tipo de infração por transitar em marcas de canalização. Isso são marcas viárias, essa pintura no chão que você vê com um zebrado e quando no prolongamento dela forma um canteiro fictício. Vocês estão vendo aí o veículo transitando em parte pela linha marca de canalização. E vocês vão ver que vai se aproximar um veículo pela esquerda, vai se posicionar em cima dessa marca viária e vai fazer um movimento de conversão para a direita. Vamos ver que tipo de infração gravíssima foi essa do artigo 193 do CTB. Lá vai, que lindo! Olha só, esse aqui é um canteiro fictício, tá? Ele funciona como um canteiro fictício. E também tem essa marca de canalização aqui. Vejam bem, se foi um canteiro fictício como esse aqui, O enquadramento é o artigo 193, transitar com o veículo em canteiros centrais divisores de pista de rolamento. O código de enquadramento vai ser o 581-94 e a tipificação dele aqui é transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, A jardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marca de canalização, gramados e jardins públicos, gravíssima, vezes 3, 880 e 41. A pontuação aqui é sete pontos. Quando autuar? Veículo que utiliza canteiro central físico ou fictício, divisor de pista de rolamento para executar movimento de conversão. Foi exatamente aquilo que a criaturinha fez ali. Bom, e se fosse, Márcia, um retorno? Aí seria infração ao artigo 206, inciso 3 do CTB, veículo que utiliza canteiro central físico ou fictício, divisor de pista de rolamento para executar movimento de retorno. Presta atenção, você que vai fazer prova teórica, que isso aqui confunde bastante, então vai aproveitando para estudar. Olha só, tem um exemplo ali. Você só pode, aqui em Blumenau, no Arrojo José Reuter, só quando é tracejado, aqui ó, o certo é linha tracejada, indicando que você pode fazer a conversão, aqui será permitido. E se for deste tipo aqui, ó pessoal, que a gente chama de ZPA, é a zona de pavimento não utilizável do asfalto. Vejam, se ele passar ali por cima, já vai ser infração também ao artigo 193, só que o código de enquadramento vai ser 581 traço 96, e não 94 como era o outro. Qual a diferença? Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, tudo aquilo lá, marcas de canalização. Só que olha quando autuar, veículo que transita sobre marca de canalização. Marca de canalização orienta os fluxos de tráfego em uma via, direcionando a circulação de veículos, regulamenta as áreas de pavimento não utilizáveis. Então, está aqui, esse aqui é um canteiro fictício, e esse aqui já é um outro tipo de marca de canalização que corresponde à infração do artigo 193, só que com outro código de desdobramento, que é o 581.96. A sua infraçãozinha será bem carinha, infração gravíssima vezes 3. Uma caracteriza transitar em cima da marca de canalização, a outra caracteriza você passar para fazer conversão. Está aí a diferença. Ok? Sabia dessa? Não sabia? Ficou curioso? Então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, para eu saber que você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo. E até o próximo vídeo.